Salve galera, tô com o Clássico Palatinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Today E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou mostrar para vocês aqui, tá a melhor, não é a melhor não, uma das melhores modificações Que vai ajudar muito, tá, que é o disparo propagado da Shotgun, ficando pesado, beleza galera do céu Eu ganhei ela com o bug das modificações, beleza galera, para quem não sabe aqui E eu vou, ó, eu vou atrás agora do facão, vamos ver qual modificação que vem primeiro, tá Para quem não sabe galera, tem como você escolher aqui a modificação que vem, tá Você pode escolher a modificação aqui tranquilamente, beleza Com o bug ele funciona já há bastante tempo, tá É um bug secreto aí no canal, beleza galera Mas antes disso, vamos colocar ela aqui, tá, vou mostrar os itens aqui para vocês, certo Então, esses aqui são os materiais necessários para você poder estar, é... Produzindo aqui, né, o cano pesado O nome da modificação, ela vai, ela se chama pelo pesado, vem na carteira ou roxa da delegacia, tá Ou desse arquivo de projetos raros aqui que a gente ganha dos eventos, né galera E quais eventos aqui? O que está atualmente ativo, galera, é esse aqui, o da arena, né, ó A gente consegue fazer isso aqui, eu vou ver se eu redefino isso aqui para fazer o evento novamente E tem outros eventos que ele vem, né, deixa eu ver se, ó, tem mais um aqui, ó, coisa do sortudo Que vai ser dia 3, eu estou gravando isso no dia 1º de fevereiro, tá Então tem várias, fora esses arquivos de projetos raros aqui, que agora eles estão colocando no passe também, tá, canada E vai ajudar bastante, então deixa eu produzir aqui, já deixa o likezão aí para fortalecer, tá, canada Vou ensinar uma outra coisa para vocês aqui, tá vendo, ó, ó, eu estou com o disquete aqui na frente Deixa eu tirar minha câmera aqui bem rápido, cadê, ó, pronto, tirei minha câmera É, tá vendo aqui, cadê, aqui, ó, disparo propagado, né, ó, beleza, causa dano a alvos em um setor ali, tudo bem Você está vendo esse, esse, esse disquete aqui, galera, você clica nele, tá, ó, ele vai salvar a modificação, beleza Assim, ó, eu não vou, assim quando você clica na árvore, pode ver que ela está sem modificação nenhuma Aí você clica nessa setinha aqui embaixo, ali, automaticamente vai carregar a modificação que você salvou, tá, canada Ó, a gente vai colocar aqui e vai ver que ela está com o disparo propagado Aí você faz isso com todas as outras ali, né, deixa eu ativar minha câmera aqui novamente Deixa eu ver se ele está mostrando, acredito que sim, beleza, beleza, canada Então é isso, primeira modificação que a gente teve aqui no jogo, olha lá, braau, sucesso, mano Vamos lá no bunker testar, que tem uma parte lá no segundo andar do bunker Ele, é, vai ser certinho para testar isso daí, né, beleza, canada, vamos lá, bora Brum, 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 brum Chegamos aqui no bunker, tá, galera, beleza Pra você poder ver, é, assistir este bug aí das modificações, tá, galera, ele é um bug secreto, tá É, você vai entrar nos grupos aí, ó, ó, eita nóis, eita nóis Tipo, coisa boa, tá, mano, você vai entrar nos grupos aí, tá, no grupo do WhatsApp, na descrição é só pedir o bug das modificações, tá Ou você pode estar me chamando no PV e pedir o bug das modificações Geralmente vai ser passado para você logo todos os bugs, tá, galera, se você quiser mais algum Eu já mando todos lá no grupo do Discord, vai estar na guia avisos, tá, galera, vai estar na guia avisos lá do Discord E lá no Facebook também, conteúdo de destaque, tá, tá, os bugs tudo lá E Telegram também, tá, galera Mas geralmente a galera utiliza mais aí o WhatsApp, né Então se você tiver aí, de uma forma mais simples, na descrição vai estar o link para todos os grupos, beleza Aí você vai ter acesso aí, galera, esse bug ele tá funcionando muito tempo já, graças a isso, tá A gente mantém aí o bug em sigilo, né, galera Então beleza, agora a gente consegue tá fazendo a eliminação dos zumbis ali de uma forma mais simples Porém, como eu só tenho ela de modificação Vocês viram ali, né, que eu não fiz a eliminação deles todos de uma vez, né, ó Beleza, olha aí, tranquilo Mais um, opa, faltou ele Aí, fechou? Não morreu não? Será que ele me mata? Deixa eu colocar a cura aqui Eu tô querendo, olha, eu tô querendo acertar, vem pra cá, ó Eu tô querendo acertar o pequenininho, galera Eu, por isso que eu tô vendo que tá tirando muita vida, ainda tava vivo um ali, ó Certo? Então vai ajudar pra caramba agora essa modificação, tá, galera? Eita, que sucesso, tá? Então se assistiu até aqui, considere deixar um likezão aí pra fortalecer Compartilhe o vídeo aí, o máximo que você puder Um grande abraço e fui! Eita, 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 eita E aí